Aplausos Aplausos Que honra de estar aqui com o moço Só um bocadinho que eu agora vou ter de desligar aqui o Emplástico não se cala Olha, agora o que faz eu vou estar um bocadinho calado que eu no final dou-te um bocadinho de atenção Tu estás boa ou não? Estás a vontade Estás a vontade Estou bem? Queres um cabelo? Porquê? 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 É pá, tens de falar português, pá Não tens de falar nada É pá, desliguem-me aqui o Emplástico Então, dá-me aí a minha caçadeira aquela da gravação É que eu estou por cima Tu, sem microfone falas mais alto que o teu microfone Eres um chato de caralho Não! É pá, prenda-me este homem Sim Olha, este tipo vai-me lixar o espetáculo Deem-lhe desligar Deem-lhe recalmando Mete-lhe qualquer coisa na veia Especa no copo de três do bucho Uma sardinha no cou Qualquer coisa Não tem mais Não tem mais Não tem mais Eres um te querido, pá Eres um te querido Mas há de um chato de caraça Tá bem, é? Bom, queria vos dizer o seguinte Eu comecei este espetáculo com estas maracas que é um truque que eu tenho de subliminar para cativar as audiências. Porque estas maracas reportam-nos para quê? Para as mamas da Ana Malhoa. A Ana Malhoa quando anda diz Boa noite! Como é que é? Quero ouvir! E os beijos começam-se tudo a babar. Diz ela, e depois tem aquela coisa oficial Como é que é? Quero ouvir! Boa noite! Às vezes lixa-se. Boa noite, saca bem! Como é que é? É uma merda, saca bem. Ainda não quero ouvir mais gente. Boa noite, celas! Quero ouvir! Queres ouvir? Não mula. A gente quer ouvir. Estamos de parada. Nós a queremos ouvir. E fica abaixo, dá-nos uma cabeçada. E depois tem aquela música que consegue dominar as pessoas. Sabes que começou a... Que é uma coisa permonitória. Que é o que todas as carreiras das meninas hoje em dia Sobretudo nas novelas, começam no... É chamado casting. Antigamente chamava-se Felicio. Agora chamava-se casting. Neste momento há muitas meninas a dizerem às mães Não importa a Lisboa! Vais fazer o quê? Vou fazer um casting! Mas não em gulas. Vamos estudar! Epa! Vocês a vejam tudo, são previsíssimos. É ela!